Abertura Dança, Léo Dança, Laura Dança, Laura Pula, pula Dança, Laura De cabeça para baixo da montanha russa Dá um frio na barriga e o corpo é realizante Tira, tira, sem parar, com Deus eu sou gigante Vem brincar, pula, pula, como a nossa turma Pula, pula, pula Vem pra nossa turma, pula, pula, pula Fonge de ser mais legal, pula, pula, pula Vem brincar, pula, 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 pula Vem pra nossa turma Pula, 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 pula Pula, 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 pula Pula, pula, pula Pula, 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 pula Pula, pula, pula Pula, pula, pula Vem pra nossa turma Pula, pula, pula Muito bem! Muito bem!